Já andei tantas ruas querida E cruzei os mais belos mares de amor Eu vivi as mais tristes despedidas Eu senti a mais profunda dor Mesmo assim, nada sei desta vida Tanto eu vi, mas ainda choro de amor Deus me deu, dentre todas a mais linda Sou feliz, meu verdadeiro amor chegou Deixa tudo como está Sou feliz pela primeira vez Eu já tenho novo olhar Faz por mim o que ninguém fez Deixa tudo como está Sou feliz pela primeira vez Eu já tenho novo olhar Faz por mim o que ninguém fez Já andei tantas ruas querida E cruzei os mais belos mares de amor Eu vivi as mais tristes despedidas Eu senti a mais profunda dor Mesmo assim, nada sei desta vida Tanto eu vi, mas ainda choro de amor Deus me deu, dentre todas a mais linda Sou feliz, meu verdadeiro amor Eu já andei tantas ruas querida E cruzei os mais belos mares de amor Eu já tenho novo olhar Faz por mim o que ninguém fez Deixa tudo como está Sou feliz pela primeira vez Eu já tenho novo olhar Faz por mim o que ninguém fez Deixa tudo como está Deixa tudo como está Sou feliz pela primeira vez Eu já tenho novo olhar Faz por mim o que ninguém fez Deixa tudo como está Sou feliz pela primeira vez Eu já tenho novo olhar Faz por mim o que ninguém fez Faz por mim o que ninguém fez Faz por mim o que ninguém fez